Bom dia, pessoal! Amanheceu nublado, mas já tá abrindo o tempo. Vou mostrar pra vocês como que tá... Andei um pouquinho sumida. Mas resolvi mostrar pra vocês como que tá os meus pés de fruta. Olha, aqui é o limão imperial. Carregando, ó. Ele é tão lindo, né? Parece uma mini melancia. Tá muito, muito carregado. Aqui é a acerola, também carregando, ó. Vindo bastante floração. Todas essas bolinhas é flor da acerola. Que linda! Aí vamos ver o... Meu pé de jabuticaba. Os passarinhos vêm comer um pouquinho. A gente divide, ó. Mas tá super, super carregado, ó. Já choveu e... Aí a jabuticaba agradece. Ah, tá bem docinho. Hum, muito doce. Meu pé de graviola. Ainda não me deu graviola ainda. Meu pé de pão cano, carregado. Que lindo. Limão taiti, também carregado. Olha o tamanho. Fica enorme. Olha, pessoal. Aqui é meu limão galego. Também tá carregando. Essa folhinha seca. Aqui. Vendo, ó. Vários limõezinhos. Esse é o galego. Laranjinha quincã. Também carregada. Amadurecendo. Essa quando fica amarelinha... Essa laranjinha quincã a gente come com casca e tudo. Fonte de vitamina C. Ótima. Para a nossa saúde. Olha o meu pé de pera, gente. Olha a flor. Como é linda. A flor do pé de pera. Ela é maravilhosa. Carrega muito. Ó. Olha, pessoal. Que coisa linda. De cima até embaixo. De laranja também. Já tá vindo as laranjinhas, ó. Floração. Floração. Daqui a pouco já... Já vêm as laranjinhas. Aqui é meu mexerica morcote. Carregada. Começando a amadurecer. Eu planto umas cebolinhas aqui, ó. Tá bonita a cebolinha. Aproveita o tambor. Né? Aqui na laranja aproveita o tambor, ó. Coloquei berinjela. Já tá me dando flor. Olha aí, pessoal. Que linda. Bom. Aí, isso. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ah, deixa eu mostrar a minha pimenta cumari. Gente, meu pé de pimenta cumari. Que coisa mais linda. Olha. Tá na hora de colher já. Linda demais, né? Natureza perfeita, ó. Super, super carregada. Que legal, né? Aqui eu tenho as pimentas. As pimentas. Não para de dar. Uma mudinha aqui de dedo de moça. As florzinhas, ó. Já me deu três, ó. Já tá até murchando. Olha isso, gente. Queria mostrar um pouquinho da laje pra vocês. Ai, olha o meu pé de pimenta biquinho. Olha, eu coloquei no tambor. Ela já tomou o tambor inteiro. Pessoal. Olha. Que coisa linda. Tem umas vermelhinhas aqui. Olha. Ficou muito bonito o pé, né? E aqui... Tem umas flores. Olha que linda. Isso aqui eu ganhei. Eu trouxe lá de Palestina. A folha já é super linda. Porque no vasinho ela pegou. De um galho. E ela pegou, gente. Ó. Aqui eu tenho a orquídea bambu. Que também é belíssima. Belíssima. Muito linda. Olha, gente. Que linda. E aqui o meu pé de caramuela. Olha como ele pegou, gente. Tem um vídeo aí no canal. Olha como ele pegou. Olha, linda. Parece um coração. Que fofura. Tá indo. Tá indo. Não olha a sujeira, gente. Caiu uma chuva aqui. Só dá uma lavada. Ah. E aqui um pouquinho das orquídeas. Ó. Saindo floração. Que linda. A raiz grudou todinha. Todinha. Na madeira. Mas é lindo de ver isso, né? E tá saindo a floração lá. Amarela. Olha que haste linda. Que haste. Olha. Um vegetal super bonito. São minhas vandas. Olha. Enraizamento lindo, ó. Muito bonito. Olha só a raiz dessa vanda. Olha, pessoal. E ainda tem dois bebezinhos aqui, ó. Que já estão grandinhos, olha. Ela me deu um bebê aqui. E o outro bebê aqui desse lado. Aqui. E assim, ó. Elas estão gostando bastante daqui. Bastante. Essa daqui eu ganhei, ó. Tá vindo floração. E eu não sei que orquídea que é. Olha. Ela é linda. Dando duas hastes. Quem souber me fala, tá bom? Não sei se é um bubo ou um filo. É, mas eu não sei mesmo o que orquídea que é. A hora que sair a flor. E é isso. Elas estão gostando bastante de ficar aqui. Aqui eu tenho algumas falenópolis mini. Eu coloquei no coco. Se vocês lembram, tem um vídeo aí que achei elas no lixo. Tudo dando haste, ó. Haste floral. Olha. Essa tá me dando haste floral também. No vegetal novo. Olha aqui. Olha. Todas as mini que eu achei dando haste floral. Essa deu duas. Olha que linda. Depois eu tenho várias falenópolis aqui que tá dando haste também. Ó. Essa tá me dando duas hastes. Uma. Duas. Ó. Várias. Mostrando um pouquinho da laje pra vocês. Tá bom, pessoal? Ó. Sol maravilhoso. Ai, eu não mostrei os morangos, gente. Ó. Os moranguinhos tão indo, ó. Já tão... Tá vindo morango. Bastante morango. Ficou judiadinho um pouquinho cada chuva. Mas, ó. Tão vindo os moranguinhos de novo, ó. Olha aqui. Que lindo. Tá bom, pessoal? Bom dia pra quem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.